Opa e aí gos tudo bem aqui quem fala é o Sky e é o seguinte mano eu espero do fundo do coração que vocês gostam dessa série Naruto Shippuden E eu estou tentando me basear mais fielmente ao anime Naruto cara que eu sou muito fã Então do fundo do meu coração eu espero que vocês gostem desse episódio que deu muito trabalho a ser feito Que é Gara vs Deidara É há quanto tempo que eu não venho nessa vila Da última vez eu vim aqui buscar o imbecil do Orochimaru Dessa vez é pra pegar o Jinchuriki de uma cauda Enfim vamos começar aqui né chamando um pouquinho de atenção Vamos ver quanto tempo ele vai... nossa já apareceu até que chegou bem rápido Ah eu sou o Gara o quinto kazekage da aldeia da areia e não vou deixar você fazer isso aqui Você é ridículo Sua vila é ridícula Os cara não parou nem... você também... não tem muita moral né pra falar Porque se eu... não sei se você percebeu mas se tinha um ninja infiltrado aqui dentro O que? Exatamente Você esquece que você está mexendo com a Katsuki Então... eu ainda vou ser bonzinho com você Se você se entregar logo eu... levo você pro... levo você e deixo sua vila quieta Caso contrário... eles e seus... seus aldeões vão sofrer um pouco Jamais Você é fraco Esse é seu poder? Vai ficar apenas se defendendo? Cadê o poder do temido kazekage que todos falam? Cadê seu jutsu da areia agora? Você vai ficar se protegendo? Atacar sua vila né? Se você não vai sair daí de dentro Nunca, jamais deixarei você fazer isso Então tá né? Vamos nessa Eita! O poder é esse? Ele acha que vai conseguir me derrotar Tá certo então Você utiliza... parece que... eu já entendi seu truque Você utiliza da areia dentro da sua carapuça né? Misturada com seu chakra Já entendi tudo Vamos ver se você consegue... utilizar... a areia da vila pra se proteger Você acha que... esses pequenos pilares vai te proteger do meu C0? Esse jutsu é capaz de destruir uma vila Diga adeus a sua pequena vilinha Quinto kazekage Como quinto kazekage? Eu não vou deixar você destruir minha vila Meu Deus O que? Adeus... vila da areia Cut! É... quinto kazekage Pelo visto... você não era tudo aquilo que falaram Nem engastei tudo meu chakra Enfim... vamos logo embora que o Mestre Sasori já deve estar esperando há muito tempo Ele não gosta de ficar esperando Sai, 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 sai Oi, oi Eu já estou com a mensagem aqui já da Hokage, da vovó A Tsunade falou que tinha que entregar urgente Veio aquele pássaro lá e entregou pra gente Só que tem um problema Ela brigou um monte Porque ela falou que não era pra nós ter saído Da... da aldeia da areia Porque a Katya já estava próximo pra atacar Conforme... tipo, alguns zambus, espiões A hora que a Katya já estava em movimento pra cá Aham... Ela... Naruto... O que? Espera só um pouquinho aqui embaixo Tá... Espera só um pouco Tá... Ah... Naruto! O que aconteceu aqui? Aqui em cima está cheio de corpos Droga... Droga... Vem, sai rápido Tô com mau pressentimento sobre isso Gara! Droga... Tô com fogo Lutaram aqui A vila Areia caindo O que aconteceu aqui? Gara! Pessoal? Sakura? Explosão... Isso aqui é obra da Katsuki Droga... A Sakura ficou na vila, doido Eu sei que ela... Não, ela ficou aqui Sabe que a Sakura tá... O que que aconteceu aqui? Meu... Espera... Deixa eu só... Cara... Tenta... Subi um pouco... Tá... Vê se consegue ver alguma coisa aí Eu vou tentar... Descobrir... Pera... Tem um troço de argila aqui É... Exatamente o que eu pensei Quem aqui? Naruto! O que? É o Deidara Deidara? Exato Eu já vi esse troço? Ele é... Não... Ele é um... Ele é um ninja de rank S Ele foi recrutado Isso quer dizer que ele tem alguma coisa especial Então... Logo a argila... É quem cai dele? É isso? Um troço de... Argila aqui... Eu sei... Vai explodir... Vai... Que? Vai explodir? Toma... Sim... É o junto dele A... Como assim? Explodir? É... Ele faz as coisas explodirem... A argila dele explode, ó... Tá vendo aquele troço ali gigante de argila? Pô... Um pedaço... Pingando... Aquilo ali pode explodir... Tá... Vamos tentar ver se nós já é sobrevivente Se nós achar o Gara... Será que eles levaram o Gara? Porque... Eles estão capturando todos os... Sobreviventes... Será que tem algum sobrevivente pra cá? Sim... Tenho certeza... Não... Eles só não devem ter saído do esconderijo... Deve ter... A gente vai encontrar militar... Mas... Peraí... Se eu observar bem... O Gara ele fez uma barreira gigante de areia... Pra proteger a vila... Era... Ele cumpriu o dever dele... Cumpriu... Mas... Você não tá entendendo... Imagina o tanto de chakra que ele deve ter gastado... Akatsu levou ele... Verdade... Principalmente porque não é areia dele, ó... É areia da vila... Sim... Akatsu levou ele... Nós temos que reportar isso pra... Pra vovó... Nós temos que avisar que... O Gara foi capturado... Ninguém em sua consciência vai ter tanto chakra... Pra sobreviver... Pior... Mesmo que... Que é o Gara... Ele é... Forte e tudo... Virou... Kazekage... Mas ele não vai ter chakra suficiente pra isso... Naruto... Hum... Eu lembrei de uma coisa... O que? Fala... Você... Sabe... Provavelmente... Obviamente... Todo mundo da vila sabe que o... O Gara lutou contra o Daedra, certo? Sim... Sim... O que você... O que você fez quando o Sasuke foi embora da vila? Eu... Fui atrás? Provavelmente... Provavelmente... Eu... Eu acho que o Cancro foi atrás dele... É mesmo... O Cancro... A... A Temari... Não... A Temari tava na folha com o Shikamaru... É... Tem isso... Então... O Cancro... E a Sakura tava aqui... Será que a Sakura foi junto... Não... A Sakura ia falar com a vovó Shil... Será que eles foram atrás então? Eu já sei o que a gente tem que fazer agora... O que? Vamos encontrar... Se lembra que ele... Você já deve ter conhecido ele... Não teve essa prova Shunin? Hum... Que você lutou contra o Gara e tudo mais? Sim... Então... É... Ele veio junto com o Cancro, com a Temari... Ah, o Baki! E... Aquele cara estranho! Ah... Ele... Ele foi promovido... É, porque ele era o sensei do Gara, né? Ele era... O Gara gostava dele, porque... E o Gara como virou Kazikaga... Ele também foi promovido... Se eu não me engano... Ele é alguma coisa de segurança da vila... A gente deveria... Comunicar ele... Isso... Nós tem que achar ele... Apesar que com certeza ele sabe... E sabe o que eu acho mais estranho disso tudo? O que está aqui nesse documento... O que? É que tinha uma pessoa infiltrada... Aqui na vila... Uma pessoa da Katsuki... Infiltrada... Já era de se esperar... Eu tenho certeza que foi... Sabe quem? Quem? Então... O Sasori... Sabe quem? O espião dele... É o Kabuto... O Kabuto... Ah... Eu lembro quem que é o Kabuto... É aquele cara de óculos que anda com o Orochimaru, não é? Exatamente... Não sei se você sabe... Mas o Orochimaru já foi um membro da Katsuki... Sim... Eu... O líder da Katsuki recrutou o Orochimaru... E depois que ele saiu... Todo mundo... O Sasori decidiu enviar um... Sim... Uma cobaia para o Orochimaru... Que acabou virando... Fiel escudeiro... Sim... Então... Ferrou muito... Nós tem que... Nós tem que sair atrás mesmo... Não tem o que nós fazer... Saia e você... Vai ter que... Eu quero salvar o Gaara... Eu preciso... Porque... Conforme... Já me falaram... Quando um Jinjuri que perde seu biju... Ele morre... Então... Eu sei o que a gente tem que fazer agora... Ir atrás do Gaara... Da Katsuki... Do Gaara? É... Não é preciso ir atrás deles... Eles estão no deserto ainda... Eles não devem ter ido tão longe... Porque... Eu duvido muito que o Daidara também tenha saído tão ileso... Eu não duvido nada... Nós só precisamos ir atrás... Nós temos que dar um jeito... Ah... Agora está começando essa tempestade... Droga... Logo uma tempestade e areia... Não vão poder sair... A gente vai... Então vamos... Comunicar o general... É... O Baque... Vamos... Vamos encontrar o Baque... Pera aí... Cadê a central aqui? Cadê? Aqui... Aqui na frente... Não... Exatamente... Ali é central... Mas... Será que não vai estar aqui... Você reparou uma coisa? O que? A gente não encontrou a Sakura... Então a Sakura deve ter ido junto com a Shio e o Cancro... Atrás... Com certeza... O jeito que ela cabeçadura... Ela foi querer salvar... E se eles estiverem no médico? Vamos olhar tudo... Ah... Agora começou essa tempestade e areia ferrou... Vai ter que ficar aqui... Me esperar... Ó... Uma sorte maior... Eu não Continue... Ah... Ent Greg... O que é isso?